Oi galera, bom dia Olha lá O filmamento aqui, o filmamento O gelador aí O porão lá pra lá de hoje Vamos gelar um linguadinho aí Linguadinho, linguadinho O porão tá que é só gelo aí O gelador tá Baparito Baparito Baparito, é uma linguadinha Tão lavando linguadinho, já desceu a linguada não, né? Tão lavando Linguadinho aí Vou lá acender o porão pra ti É isso aí galera Sem igualdade de meta O cozinheiro lavando linguadinho aí Bem lavadinho, é esse? Me firma Esse menino aqui que raspou a cabeça aqui Fora Deixa eu não ver isso aqui direitinho Porque eu quero pegar o nome do teu cabeleireiro Esse ali foi o que Fez esta merda Ei galera Um abraço aí Que bom Safa do linguado tá na Rio Grande Toma aí, graças a Deus Tchau 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 Tchau